Então, o vídeo de hoje eu vou falar sobre o encantamento de lua cheia Uma coisa bem simples, a gente já tá vindo ao longo dos vídeos Cada hora eu trago um tema, trouxe banhos Então eu decidi agora trazer o encantamento Que vai ficar muito fácil pra você fazer, vai ficar muito simples Você vai conseguir fazer na sua casa Eu tenho certeza que vai dar super certo O encantamento então de lua cheia Então, o que você vai precisar na sua casa? Você compra leite, um copo de leite Ah, eu sou vegano, não quero botar leite, então não bota leite, gente, sem problema Um girassol planta, apenas um girassol, um copo de leite, três velas amarelas e uma vela azul Você vai colocar no lugar especial da sua casa Ou você vai colocar próximo à janela Ou se você mora no lugar que tem quintal, que tem varanda Você coloca do lado de fora pra você ter o máximo de contato com a lua E aí você vai acender as três velas Você vai acender a vela azul também E você vai começar a visualizar o que você deseja pra esse encantamento O encantamento você tem que jogar a sua energia positiva Você tem que jogar o seu encanto no que você está buscando Ah, Charmênia, pra que serve o encantamento de lua cheia? Serve tanto pra parte amorosa, pra parte financeira, pra parte espiritual Serve pro que você quiser, desde que seja algo positivo, desde que seja algo saudável, tá? Então, ah, eu quero ter sorte no amor Então você vai mentalizar, você passeando com seu namorado no shopping, indo ao cinema Vai mentalizar você no dia dos namorados, que não falta muito Falta um mês em pouco, então dá tempo Você vai começar a mentalizar como se todas essas cenas já fizessem parte da sua realidade E você vai, logicamente, passar dois dias fazendo isso, tá? Pra botar bastante força Presta atenção nos detalhes, eu tô ensinando uma coisa muito especial pra vocês, hein? É um trabalho muito sério Tem muita gente aí, ó Basta você mentalizar Ah, eu quero mentalizar, eu sou vendedor, eu tô com a crise financeira Eu quero mentalizar muitos clientes Ou eu quero mentalizar muitas vendas na minha loja Então, assim, você vai usar conforme for a sua visualização É importante que você faça isso pros dois dias seguidos Não precisa acender as velas dois dias Você vai fazer aquela entrega pra lua cheia exatamente naquela hora E aí você vai começar a visualizar de forma amorosa, de forma alegre, tudo o que você quer Ah, depois desses dois dias Você colocou o copo de leite Que você colocou o girassol O que você vai fazer? Você vai colocar isso numa natureza Ah, se você for vegano não tem leite, eu já sei Que a gente tá agora no momento que tudo tá acontecendo Você vai colocar só esse girassol numa planta Vai numa árvore bonita Vai numa natureza e coloca Dê pra natureza o que é da natureza Esse é o encantamento de lua cheia Simples, fácil, barato Qualquer uma pessoa, em qualquer cidade Ah, não tem girassol na minha cidade E eu não sei onde não tem girassol Mas se na sua cidade não tem girassol Você pode comprar as sementes do girassol Que também funciona Ou você não achou o girassol Uma rosa amarela Contanto que tem essa energia do amarelo Que é pra representar o sol Que é pra representar o casamento do universo Que é sol e lua Pra isso que tá o copo de leite Que representa toda a feminilidade A lua tem muito a ver com as mulheres O leite materno Então pra isso que eu estou colocando o leite E o girassol representando o brilho Sol, a luz, aquilo Tudo que você quer pra sua vida Então Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Simples, fácil, barato Prático Não tem como você não fazer E se você fez E você começou a fazer Deixa aqui embaixo nos comentários Se você gostou, comenta Se você também não gostou, pode comentar O canal é livre Sem censura, tá? Pode falar o que quiser Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau Música Tchau Música 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 Música